Um valor de... Gente, não acredite nisso, não. Vocês acham que é verdade que um produto vai ter 70% de desconto? Você vai pagar 30 reais? Dos 100% de desconto e 30% você vai pagar? É uma coisinha... Sabe o que é isso? Aqueles produtos de refugio? Sabe aqueles refugio que não vende? Aquelas peças de roupa do ano passado, refugado, que sobrou? Eles vão lá e colocam duas, três, meia dúzia de peças com 70% para iludir vocês a comprarem. Black Friday está chegando e isso que nós estamos vendo aqui agora o Santander liberando mais limite para a galera e isso é o começo do que vai acontecer referente a Black Friday. Vocês se lembram que até o ano passado todo mundo fica em casa, fica em casa, fica em casa ninguém vai trabalhar e aconteceu a onda do Covid-19 onde muitos ficaram em casa não pôde sair, fizeram um trabalho forte devido à situação e aí aconteceu que o comércio fechou o shopping não abria e aquelas condições que vocês sabem que aconteceram. E aí ocorre que naquele ano passamos por dificuldades e ainda em alguns momentos passamos novamente e continuamos passando em alguns picos e ocorre que agora o mercado começou a aquecer novamente e os bancos e os bancos, as instituições financeiras para continuar a sua evolução, o crescimento eles estão ofertando aos clientes mais limite de crédito aprovação de crédito como vocês vêm vendo aqui no nosso canal em massa se você tem empréstimo pessoal eles estão aumentando o limite se você não tem financiamento imobiliário eles estão te dando um financiamento imobiliário se você não tem um carro eles estão te ofertando financiamento de carro e por aí vai e isso que vocês viram hoje é o começo no dia 1º de novembro da situação que vai acontecer referente a essa Black Friday que vai acontecer agora no mês de novembro e nós vamos ver daqui pra frente C6 Bank liberando vamos falar do Nubank teremos cartões de varejo aprovando a galera em massa os bancos mais fortes porque os bancos eles querem que o mercado aqueça com o seu produto então o Santander ele quer que o cliente compre lógico e pague e tem a força de mercado Santander saiu na frente e a gente observa que com isso o consumidor vai ficar atento vai ficar muito atento a essas situações de mercado e eu aqui estou mais para dar um alerta pra vocês já começou a acontecer o esquenta Black Friday alguns bancos digitais já estão mandando um pop-up pra vocês aquelas mensagens via e-mail ou SMS ou WhatsApp informando que o meu produto já está com 140% do CDI 120% do CDI que nós temos LCA, LCI pagando acima da poupança temos um cartão de crédito sem anuidade basta trazer investimento pra mim entre outros mais Previdência, Consórcio, Seguro de Vida Plano Dontológico Seguro Residencial Acidentes Pessoais Premiado entre outros mais serão os produtos que os bancos vão trabalhar e bater forte pra que você acabe comprando e como vocês sabem nós estamos passando por um momento que muitos estão atrás de crédito então se eu estou buscando por crédito então eu posso te oferecer um produto ou te oferecer uma linha de empréstimo pessoal e eu sei que você no desespero que você assim está você vai aceitar o que eu tenho pra te oferecer e aí o que acontece? se eu cair nessa mazela desses bancos ou dessas instituições financeiras eu posso então estar perdendo também uma outra oportunidade de conhecer um crédito com juros menor e acabar pagando por esse empréstimo que eu acabei pegando porque esse banco A me ofereceu ou esta instituição financeira me ofereceu devido eu estar pesquisando e como que o banco sabe que você está pesquisando por crédito? quando você acessa o aplicativo ou o site você tem lá logado os seus dados então o banco, muito esperto ele sabe que você está procurando por crédito não sei se você já viu isso que você clica e não tem nada sai do aplicativo, volta aparece um empréstimo disponível e aí os juros geralmente 7,5, 8 porque o banco sabe que você está desesperado pelo crédito e aí ele coloca os juros que ele quer pra você eu estou falando com vocês e simulando aqui pra mostrar pra vocês o que aconteceu hoje comigo vocês devem ter lembrado que eu falei pra vocês que o Banco Pan estava me oferecendo uns juros de 8 e pouco lembra? pois bem dia 1º de novembro Black Friday esquenta Black Friday dá uma olhadinha o que o Banco Pan mandou pra mim 9,76 vou clicar aqui nessa de 9 solicitar olha isso tá vendo? 7.161 um valor de um valor de 4.763 isso daqui deveria ser caso de polícia isso aqui é matar um cidadão de bem emprestá-lo com juros de 10% isso aqui é uma loucura isso aqui é matar uma pessoa que já está esguelada né? e eu estou falando isso pra vocês porque isso vai acontecer esse mesmo empréstimo que ele me liberou pra mim de 4.765 com juros de quase 10% o mesmo o Nubank está fazendo o Nubank está liberando empréstimo 5,5 6% para os clientes que estão desesperados por empréstimo essas financeiras 13 14% isso aqui é caso de polícia literalmente né? só que o Banco Central devia intervir a isso daqui só que devido a situação que o mercado está vivendo é porque eu falei pra vocês o banco ele vai te oferecer aquilo que ele acha que você vai ter que pagar por quê? porque você está buscando pelo crédito porque ele está vendo o seu endividamento no risco do Banco Central através de dados estatísticos que ele tem sobre nós eles oferecem então os juros que eles querem eles praticam os juros pra cima da gente o percentual que eles querem isso daqui é um juros de 9.76 ao mês mais o IOF tá? então isso daqui ele esguela a gente de cabeça as plantas dos pés tem banco digital pagando 13% de juros e se a gente não se atentar a isso esse mês principalmente que é um mês típico da Black Friday em dezembro que é o mês de final de ano se você não tiver paciência em procurar um crédito com juros menor porque eu sei que todo mundo está dando de empréstimo mas gente o que eu falo pra você é o seguinte você tem aí se eu não me engano lá no link do canal mais de 30 financeiras que podem ter um juros a partir de 0.75 tá? então por exemplo eu simulei aqui com a financeira SIM do Santander deu 2.39 é alto ainda é alto só que perante a isso daqui que você está vendo é muito baixo concorda? 2.39 contra 9.76 olha a diferença olha isso daqui a diferença olha o tamanho da diferença é como se fosse 3 vamos colocar 3 3 6 9 mais um 10 então nós temos aqui olha as casas pra que vocês entendam da diferença do custo pra esse empréstimo e isso não para tá? isso não vai parar se eu pegar aqui o mercado pago pra vocês o mercado eu estou mostrando pra vocês de financeiras de fintechs tá? e bancos digitais o Nubank 5.76 tá? Nubank 5.76 o mercado pago vamos lá eu nem olhei hoje o mercado pago mas tem 7 mil disponível pra mim tá? 7 mil pegar o empréstimo vamos fazer uma simulação aqui de 7 mil reais 7 mil vamos lá em em 12 vezes que é as parcelas menores né? a gente sempre quer pagar as menores parcelas 12.951 eu vou pagar 11.414 qual que é os juros? 8.5 custo efetivo total 171,36 ao ano 8.55 mensal 7.198 eu vou pagar 11.414 olha isso gente fiquem atentos fiquem atentos não aceite o primeiro que vir Leandro mas é muito fácil você falar isso porque você tem crédito liberado nas instituições financeiras você pode pesquisar mas eu não tinha gente eu não tinha por exemplo o mercado paga me ofereceu 7 mil reais com juros de 8.55 eu não quero muito obrigado pode tirar de mim dá pra outro eu não quero o banco pan me deu quase 10% eu não quero obrigado manda pra outro pode tirar de mim não tô nem aí pra isso agora dá uma pesquisada eu não sei se o Edinho tem o link aí do Bom Crédito tem aí Edinho pro pessoal pesquisar dá uma olhadinha faz uma pesquisa nesse link tem mais de 30 empresas te oferecendo um empréstimo mais barato e se você for realmente fazer um empréstimo procure aquele que tem a menor taxa porque a Black Friday tá aí vão te oferecer produtos tentar nos iludir também em alguns casos acontece né de aparecer pra você por exemplo um tablet um tablet como esse da Samsung por 700 reais esse preço 700 reais é comum você encontrar só que você não entende de preço você acha que 700 reais o tablet tá barato e aí você vê lá tablet 700 reais comprando aqui na minha loja eu te dou ainda mais 10% de cashback você acha super válido fazer isso né e aí você não pesquisa mesmo na Black Friday nós temos que pesquisar sim você vai entrar no site da Magalu do Ponto do Subarino da Saraiva Carrefour Atacadão Extra você vai entrar nesses shoppings de internet e pesquisar o melhor preço pesquisar o melhor preço pagar sem juros ganhar milhas ganhar cashback e vocês devem tá vendo isso como eu estou vendo que o Esquenta Black Friday já começou você pode entrar no ponto já tá lá Black Friday se você entrar aqui agora no Mercado Livre já tem lá cupom de desconto pra vocês com 10% e aí a pessoa não se atenta a isso vai lá e compra quer ver eu vou mostrar pra vocês eu fiquei vendo essas coisas ontem acontecer à meia noite começou a aparecer Black Friday olha aqui Black Friday até 70% de desconto gente não acredite nisso não vocês acham que é verdade que um produto vai ter 70% de desconto você vai pagar 30 reais 30% dos 100% 70 de desconto e 30 você vai pagar é uma coisinha sabe o que é isso aqueles produtos de refugio sabe aqueles refugio que não vende aquelas peças de roupa do ano passado refugado que sobrou eles vão lá e colocam duas, três, meia dúzia de peças com 70% pra iludir vocês a comprarem e aí tem uma pegadinha olha a letrinha minúscula olha aqui deixa vocês enxerrem olha daí eu nem enxergo aqui perto imagina vocês na tela olha isso olha a letrinha minúscula aqui vou tentar ler pra vocês a partir de 579 reais consulte o regulamento vocês estão vendo? então assim eles querem que o ticket eles querem que o ticket médio dessa Black Friday nesta esquenta seja a partir de 579 reais então se você comprar por exemplo um tablet que custa 300 reais você não ganha os 10% de desconto que eles estão dando né então Black Friday diversos produtos de crianças com frete grátis com 60 off Black Friday eletrodoméstico com 30% envio do frete grátis Black Friday pneus envio grátis e rápido 25% off e por aí vai estão entendendo esse processo? esse esquenta Black Friday vai acontecer todos os anos como acontece agora começou ontem né e se a gente não ficar atento a essas promoções essas ofertas a gente vai acabar sendo iludido a isso empréstimo com juros altos cartões que não prestam produtos tentando nos enganar ou nos iludir com uma promoção que teoricamente é muito ruim né então por exemplo eu estou mostrando para vocês aqui eu adoro o mercado livre eu só compro o mercado livre todas as minhas compras hoje é só o mercado livre só que assim você vai comprar um produto de 579 reais sem precisão porque está lá Black Friday 70% de desconto então você olha isso eu sei que dá vontade de comprar porque você está com o celular na sua mão essa é a estratégia você com o aparelho na mão você vai ficar vendo promoções, ofertas o cartão é muito rápido você vai ali cadastra e paga pelo cartão online pelo Apple Pay Samsung Pay carteiras da Paypal entre outras mais tá então gente fiquem atentos porque a Black Friday esquenta começou e se você não está precisando de comprar não compre se você não está precisando de fazer empréstimo não faça ah Leandro mas se eu não fizer o banco vai retirar o limite gente o limite não é seu o limite não é seu o dinheiro é do banco se o banco se o Banco Pan tirar de mim se esse banco tirar de mim o Banco Pan o empréstimo nesse momento eu dou graças a Deus que ele tire se o Mercado Pago tirar o empréstimo de mim eu dou graças a Deus que tire porque com esses juros que eles estão aplicando eu não quero nem só as pessoas de graça se eles me dessem de graça e não comprassem juros né agora esses juros não tem cabimento 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 não tem cabimento